Olá, meu nome é Angélica, eu faço parte da distribuição Força Gaúcha do grupo Esperança e a minha líder é a Nirma. É o meu primeiro vídeo abrindo caixas da semana 50 do vitrine 13. Então, vamos lá. Eu vou começar com o brinde da semana, que foi essa criativa de 7.8, linda, olha só. Max Criativa de 7.8 e a tigela batedeira da mesma cor. Bilás, muito bonita. Na oferta da hora também tinha esse combo de exata, por um preço super especial, encomenda também. Ela é um rosa, quase um magenta, um rosa bem forte. Foi um brinde de beia de primeiro nível, então veio a jarra, mágica, os quatro copos, olha só, todo de rendinho, e todas essas tigelas, lindas, 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 lindas. Bom, como era o início do programa Entregando Corações, eu ainda estava na última fase do programa, eu tive direito também de uma prática, olha que linda, gente, a cor e carbonato, uma cor mint, que é um verde bem clarinho, achei super bonita essa cor, a gente praticamente ganhou, que veio por um precinho super em conta, e uma parte do beia, que vai sair agora, beia verão, que é na vitrine 1, com a tigela, essa aqui, ó, actualité, laranja, e mais... Essa peça aqui é linda, maravilhosa, ó, é a linha mágica, da Tupperware, eu ganhei essa tigela, linda, maravilhosa, vem com a poncha em cima, que encaixa aqui na tampa, super bonita, achei o máximo, tive encomenda também de uma outra jarra mágica, essa de cliente, na cor Flamingo, achei lindíssima essa jarra, nessa cor. Também da oferta da hora, estava essa Crystal Wave infantil, super fofa, olha só, abro aqui, ela é com divisórias, né, e essa aqui eu peguei pra minha pequena, ela amou, achei lindíssima também. Tive encomenda da Ajarra, na cor transparente, com a tampa mint, linda, amei. Também veio essa forma, acho que não posso abrir, vou mostrar melhor pra vocês. A forma da Tappoware, gente, essa forma, tu só abre aqui, coloca a água, e deu, chega de bagunça na cozinha, chega de ficar derrubando água pela cozinha toda, depois tu tira aqui, pronto, pode colocar frutinhas pra decorar, enfim. Muito maravilhosa, né? Essas são as formas, tive encomenda das Ecos, que até eu tenho aberto aqui já, que é essa Eco Primavera. Linda, linda, que vem no rosa bem clarinho, achei linda. E a Off-Roads, ó, Off-Roads, boa pra presentear marido, namorado, sogro, né, ó, linda de viver. Off-Roads na cor verde. Deixa eu ver, ah, também teve. Ó, aí veio aqui, uma, duas, três, quatro Primavera, e quatro Off-Roads. Muito legal. Tive encomenda também de um Freezer Time, com a tampinha rosa, esse Freezer Time vai ao freezer, obviamente, e tem aqui uma marcação na peça pra demonstrar quando que você deixou no freezer. Facilita bastante a vida da gente. Minha cliente querida encomendou, essa aqui deixa eu abrir, um Tupper Drink. Olha, gente, que coisa mais linda isso. Ele é todo de policarbonato, quer dizer, tem dez anos de garantia essa peça. Ele vem aqui assim, aí a tampa é flip-top, ó, tampinha flip-top, e dentro dele tem um, tipo, um coador, né, eu acho que esse é o nome, na verdade, pra fazer a água saborizada. Então, é chique, é rimo, pra levar academia, faculdade, escola, enfim, super lindo, né? Eu amei essa peça, eu acho que a minha cliente vai ficar super satisfeita também. Para brinde para as minhas queridas clientes, eu mandei buscar esses medidores de café, que na verdade são medidores de tudo, café, açúcar, eu uso pra tudo. Vieram na cor branca, pedi também esse porta-colher, que é super sucesso, na cor marsala. Olha, gente, que lindo, chiquetésimo pra usar na cozinha. Todas as minhas clientes que usaram, gostaram muito. Amaram a cor, pedi também de brinde para as minhas queridas clientes, os espremedores de fruta. Esses vieram na cor laranja. E também, ai, olha que coisa mais fofa, eu vou até abrir uma aqui pra vocês verem. As mini tigelas maravilhosas, olha que fofa, gente. Isso aqui dá pra fazer chaveiro, dá pra colocar aqui imã pra pôr na geladeira, enfim, multifuncional. E outra coisa, a mini tigela, ela também funciona, ela também tem a tamper magic stank, funciona, não vaza, e tu pode levar ali, ó, se tu leva uma saladinha na marmita, tu pode usar ela também pra levar um azeite de oliva, um vinagre balsâmico, enfim. Mil e uma utilidades, né? Qualidade, tá, pô, não poderia deixar de ser diferente. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês sobre o consórcio. Essa semana foi a semana de consórcio, então a minha cliente querida contemplada foi a Fábio. E ela mandou pedir coisas lindas, então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Uma bistrô de açúcar. Olha a quantidade de coisas que dá pra pedir no consórcio. Esse veio um combo de Crystal Wave, lindíssimo, olha. Ele é um bordô, veio um combo de Crystal Wave, praticamente pelo preço de um. Então, Crystal Wave, bistrô. Ela pediu aqui, ó, um copo lindo, lindo, amor, presenteável. Vem com a caixa pra ela montar, né, na hora ali. Que vai presentear. Teve esse outro combo, esse combo de modulares, que a gente chama, na tampa rosa. Linda, tampa rosa. E aqui pra mim, gente, olha, parece... Essas bolinhas aqui me remetem confete, glitter. Então, vem esses três aqui, ó. Eu achei muito, muito fofo. Tudo isso no consórcio. Mais duas refri box. Olha que amor. Rosa, também linda. E... Esse aqui é um basic line, na cor melancia. Ó, linda também, viu? Tem um efeito ali na tampa. E a Murano Amarela, que eu achei um charme também, ela pediu uma Murano Amarela. Então, tudo isso... Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui, ó. Olha só, gente. Tudo isso aqui, ela adquiriu com o consórcio da Topo Air. Viu? Como vale muito a pena fazer o consórcio. Deixa eu arrumar aqui. Ah, vou falar pra vocês da Nutrimadix. Espera aí. Esse... Batom que eu estou usando é o Mad Mary. Olha, gente, é um batom da Nutrimadix. Calma aqui. Um vermelhão. Eu estou apaixonada por essa linha de maquiagem, que faz parte da revista, da vitrine do Topo Air, que é a linha de Nutrimadix, o nome. Essa... Essa máscara... Gente, ela é muito diferenciada. Ela tem a cerda de silicone. Vocês conseguem ver aí, ó. Cerda de silicone, que faz esse efeito natural, instantâneo. Eu estou encantada por essa máscara. Apaixonada por essa máscara. É muito, muito, muito boa. Falando mais um produto, que eu também estou usando, é esse lápis de olho. Gente, olha só. É uma passada no lápis e deu. Uma passadinha só. Aí ele vem, ó, aqui. Ele é retrátil, o que facilita bastante, né? Ele vem com o apontador e o esfumador. Encanto é pouco, né? Nutrimadix, olha a qualidade, assim, ó. Mil. Muito bom, muito bom mesmo. Eu acho que eu falei tudo... Deixa eu dar uma olhada. Ai, não, gente. Falta uma coisa. Pera aí. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Eu já fiz um vídeo, tá aí embaixo no canal, um vídeo sobre o descascador. Então, tá faltando ele. Eu tive encomenda de quatro descascadores, que descasca moranga facilmente, rapidamente. Amei. Tem o vídeo aí embaixo, como eu já falei. E eu pedi mais um pra mim. Eu acho que é isso. Muito obrigada por terem assistido. Fiquem com Deus. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.